Eu poderia ter. Ouviram só? Pra mim, esse é o lugar. Alô? Não, 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 não posso falar agora. Tô tentando resgatar uma preguiça morta. Eles estão me seguindo. Eu sei, eles acham que eu sou louco. Não, tudo bem, a gente tá entrando no abismo da morte. O sinal tá falhando. Tá, eu também te amo. O meu mozinho também te amo, beijinho, beijinho. Tá legal, sigam-me. Você vai ficar assim em três semanas.